Fala aí galera, tudo bom? Obrigado por estar de volta no meu canal. Antes de começar, quero pedir para você deixar o like e se inscrever. É muito importante para me ajudar com o algoritmo do YouTube e não custa absolutamente nada para você, tá bom? Deseja, muito obrigado e hoje eu quero falar um pouco para vocês das lunetas, que eu acho que é o ideal para você começar o tiro longa distância. Eu sei que não é fácil adquirir material, eu sei que por experiência própria, é caro, custa um pouquinho, mas é o ideal que eu acho que tem que ser buscado dentro do tiro. Tem muita gente que vai dizer que até que mais importante que a arma que você usa é o sistema óptico, é a luneta. Se você pegar alguns livros de tiro, você tem alguns livros explicando como começar no tiro longa distância, você vai ver que o cara às vezes vai falar assim, ah, você tem um um orçamento, vamos dizer assim, de dois mil do teu dinheiro e ele fala, ah, você gasta oitocentos na arma, oitocentos na luneta e o resto é munição para treinar. Ou às vezes o cara vai dizer que você gastar inclusive até mais na luneta, menos na arma e guardar um pouco a munição. Então a luneta ela tem um ponto bem importante dentro do tiro, é um material que faz a diferença, até mais que a tua própria arma. Mas assim, essa é a minha modesta opinião. Você não precisa estar de acordo comigo, não é todo mundo que concorda comigo e, bom, tem outras formas de pensar e outras formas de atirar, tá? Mas o ponto chave do tiro, isso eu quero que você guarde na sua cabeça porque é muito importante. Não é a luneta ou a carabina que faz o esporte, é o atirador. O atirador é a peça fundamental no esporte. Então, um bom atirador com um material não muito bom, ele consegue, tem uma performance legal. Um atirador ruim, com um material bom, mas só vai mostrar os defeitos que ele tem e onde que tem que melhorar. E o bom atirador com um material bom vai ter uma performance excepcional. É assim que funciona. Tá bom? Então, antes de começar, só quero aguardar uma surpresa pra vocês. Se você assistir até o final do vídeo, eu vou te explicar como comprar essa luneta aqui, que é a melhor que eu tenho em cima da mesa, com, vamos dizer assim, metade ou até 40% do preço de mercado dela. Mas assista até o final, que a surpresa é bacana. Tá bom? Eu anotei algumas coisinhas. Eu vou deixar uma colinha aqui do lado, né? Minha cabeça não funciona muito bem. Então, antes de começar, eu trouxe cinco lunetas. Quatro delas, eu acho que é o ideal, mas tem uma delas aqui que eu acho que deve ser evitada, dentro do possível. A primeira luneta que eu vou falar, é a que eu acho que você tem que evitar e eu vou explicar os motivos. Essa aqui é uma luneta da Swiss Arms, 4x40, 4x1, com a objetiva de 40mm. E por que eu acho que é uma luneta que a gente tem que tentar evitar, dentro do possível? Primeiro ponto, é o retículo dela. Não é um retículo adaptado para o tiro de longa distância, é um retículo duplex. E qual é o problema com esse retículo? É que você só tem duas referências dentro dele. Você tem o centro dele, que é onde deve ser o seu ponto de impacto, e você tem a parte de baixo, que é onde ele começa a mudar a forma do retículo. Então, o que acontece? Se tem um impacto, ficar entre essas duas referências, você não sabe exatamente o quanto que você tem que corrigir o teu tiro, para que o próximo tiro seja dentro do alvo. Outro problema dela, são as torres. A torre é protegida por uma capinha. Mas você veja que a torre, não é uma torre que você consegue manusear com a sua mão. Você precisa de um dispositivo. Seja uma moeda, uma chave de fenda, um canivete, para poder operar ela. E não só isso. Eu bato muito na tecla, que você tem que usar sempre o material em mili-radiano, que é o sistema métrico. E essa mudança aqui, ela é MOA. E é um quarto de MOA, ou um quarto de polegada. Não somente isso. Eu acho que quatro vezes de zoom é o suficiente, até uns 50 metros. Mas o nosso objetivo é sempre ir mais longe. 100, 150, 200, até mais, dependendo do calibre. Então, começa a ficar um zoom, de certa forma, insuficiente, para você poder atingir uma distância maior. E o último detalhe, que eu não acho que ela seja tão interessante, é por causa do diâmetro do tubo. Essa é uma nudeta, que tem um tubo de uma polegada, ou 25,4 milímetros. E qual que é o problema, a ver com um tubo de uma polegada? Deixa eu te mostrar uma coisa. Essa aqui tem uma polegada. Essa aqui tem 30 milímetros. E essa aqui tem 34 milímetros. Perceba, que essa aqui, ela é muito mais grossa que essa daqui. E qual que é o problema? Não caia no conto de achar que o diâmetro do tubo interfere na passagem de luz, dentro da luneta. Isso não é verdade. O diâmetro do tubo, ele é relacionado à quantidade de elevação possível dentro da luneta. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma luneta pequena, ela vai ter uma margem de regulagem menor que uma luneta grande. Por exemplo, essa aqui você vai conseguir regular de 5 a 8 mili radiemens. Esse aqui, que já tem um tubo de 30 milímetros, 17 mili radiemens. E esse aqui, que tem um tubo de 34 milímetros, 25 mili radiemens. Então, você tem uma margem maior para fazer a reglagem da sua luneta. Eu não posso esquecer de falar, não é o tubo que influencia na passagem de luz. Mas sim, o tamanho da objetiva e a qualidade do vidro. Por exemplo, é óbvio que o tamanho da objetiva vai influenciar na quantidade de luz que a gente faz na luneta. Ela tem mais espaço, ela tem mais área. Então, tem mais entrada de luz. Mas o principal ponto mesmo é a qualidade do vidro. Um bom exemplo, se você pegar uma luneta da Kallis ou da Schmitt & Bender, que são marcas top, é o melhor que tem no mercado, você vai ver que uma luneta de 28 milímetros, com a objetiva de 28 milímetros, tem uma claridade muito maior, que essa aqui de 56 milímetros, que é mais que o dobro. Mas o preço não é sem comparar. E tudo isso se deve à qualidade do vidro. Bom, está explicado por que eu não acho que essa luneta seja o ideal? Se isso aqui é o que você tem, cara, não tem problema. É o atingador que faz o esporte, e não o material. Então, você tem que aprender a se virar com as armas que você tem. É assim que funciona. Mas dentro da medida do possível, se você quiser fazer um upgrade no teu sistema de arma, o primeiro upgrade que eu conselharia é a luneta. Tá bom? Bom, eu vou deixar essa luneta aqui de lado. Eu não vou descartar ela, mas ela vai servir para fazer um outro vídeo mais pra frente. Vamos pôr ela aqui pra um ladinho. Bom, então, sobraram quatro lunetas pra eu falar. E elas não estão nessa ordem por acaso. Elas estão na ordem da luneta mais simples, e de certa forma mais barata, até a luneta mais complexa, com mais opções e mais capacidade, e um pouco mais cara, mas não necessariamente mais cara. Mas hoje eu vou chegar nesse ponto. A primeira luneta que eu tenho aqui é uma Vector, modelo Marksman 10x44. Essa aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem um zoom de 10 vezes, o que já é uma capacidade bem legal, já consegue observar os impactos e conseguir cobrir uma distância maior, e um retículo de 44 milímetros, que já permite uma entrada de luz maior também. Cara, por que eu gosto muito dessa luneta? Ela é uma luneta na faixa de 150 dólares, então é uma luneta de entrada, com um preço bem acessível. Eu cheguei a ver no Brasil aí, entre R$ 1.600 e R$ 1.900. Eu acho que ela vale esse valor, tá? Se você achar ela por R$ 1.600, eu acho que você está fazendo uma compra excelente, pelo que ela oferece. Ela é super simples, tá? Como o zoom é fixo, ela não tem muita peça pra mexer, o que quer dizer que ela tem a menor chance de quebrar. Tanto que, por isso que eu usava ela no meu 308, no meu 762, porque ela não quebra. Ela é resistente, tá? É impressionante até, na verdade, que consegue fabricar hoje em dia por 150 dólares. Outra coisa que eu gosto nela é o retículo. Ela tem um retículo que é em mil dot, mas é um mil dot da Vector, desenvolvido por eles. O nome do retículo é o MPN separativo 1, é basicamente um mil dot, um pouco mais trabalhado, mas já é excelente, por isso que você consegue ver os teus impactos e conseguir fazer uma contravisada, se você precisar corrigir. Ela tem essas torres táticas, então é uma torre que você consegue trabalhar sem usar uma ferramenta, sem uma chave de fenda, sem um canivete. Os cliques são bons? Ela bloqueia, o que quer dizer que você, eu desbloquear, eu consigo clicar, e se ela estiver bloqueada, e por acaso, durante uma caçada, ou uma movimentação, durante o tiro, não tem perigo de esbarrar, e eu mudar a minha reglagem sem perceber. Ela é bem ergonômica, você consegue sentir bem, que você está trabalhando com ela, mesmo com luva, ela é fácil de ser manuseada, e ela tem a paralaxe regulável, entre 15 jardas, e vai até 500 jardas, e depois o infinito. Então, já é bem legal para começar. Tá bom? Deixa eu deixar ela aqui de lado, e a gente vai passar um modelo que é, uma vector também, modelo Max May, de 6 a 24, por 50, e é uma evolução, da 10 por 44. O que ela vai ter de diferente? Ela é exatamente a mesma coisa, o mesmo design, ela é um pouco maior, porque ela já começa a ter o zoom variável, e ela vai ter o anel, que muda o zoom. Tá? E o detalhe que é bem legal, é que ela já vem, com esse pininho aqui, e qual que é a função dele? A função dele é que, enquanto você está mirando com ela, você não precisa tirar o olho, para ficar procurando. Você pode só tocar aqui, ok, é o anel de regulagem, e guardando a visada, e a posição que você está, você pode manusear o zoom da luneta. É um acessório simples, mas quando você está tirando, e você tem vários alvos, e você tem que atirar rápido, faz diferença, porque você pode diminuir o zoom, procurar o alvo, ok, encontrei o alvo que eu quero, aumenta o zoom, faz o disparo, diminui o zoom, procura o próximo alvo, encontrei, aumenta o zoom, e efetua o próximo disparo. As torres, seguem o mesmo princípio, do modelo de entrada, elas, tem o bloqueio, os cliques, não são ruins, ela é ergonômica, porém, o foco, o foco dessa luneta aqui, não é, o grande calibre, é um calibre menor, e você percebe isso, porque a parallax dela, vai de 10 jardas, até 300 jardas, e depois o infinito, enquanto essa aqui, vai de 15 até 500, continua sendo uma luneta excelente, e o retículo dela, é uma evolução, do mil dot, se você procurar, em inglês, você vai encontrar, esse retículo, com o nome de, árvore de natal, ou pinha, e por que chama isso, porque na verdade, se você tirar o zoom, você vai perceber, que ele faz uma espécie de pirâmide, e dependendo da quantidade, de detalhe que tem no retículo, pode parecer, uma árvore de natal, muito incrementada, o retículo se chama, VPA separativo, MF, é um retículo da Vortex também, Vortex não, desculpe, da Vector, e, assim, ele é um retículo simples, porém, ele tem mais recursos, que o meu dot, então você consegue, visualizar melhor, os seus impactos, você vai ter mais referência, para poder fazer, uma contravisada, então ele tem, suas vantagens, tá bom, e o preço dela, também é um preço, bem competitivo, no mercado, eu encontrei no Brasil, na faixa de 3 mil reais, começa a ficar mais salgado, 3 mil reais, é uma quantidade, relativamente grande, de dinheiro, custa mais, que uma CBC, 8122, por exemplo, e, eu acho que talvez seja, um pouco exagerado, porque o preço dela, em dólar, é na faixa de 220, até 280 dólares, essa que é a faixa dela, de preço, passando, para uma luneta, que já é um pouco, mais evoluída, aí aqui, já que a gente começa a entrar, uma faixa mais legal, eu tenho aqui, uma Vortex, Venom, que já vai ser, uma luneta, vamos dizer assim, que é considerada, realmente, a gama de entrada, no mundo, tido longa distância, por quais motivos? um, é porque ela já começa a aguentar, o recuo, de alguns calibros, como o 338 Lapua Magno, então, você já pode começar, a colocar ela, em quase todas as carabinas, disponíveis no mercado, sem problema nenhum, de recuo, ela tem os 25 mili-radem, que eu falei, que são importantes, então, você tem uma, regulagem em altura, e, vertical, enorme, para você poder, pegar distâncias, muito pequenas, até distâncias, muito grandes, sem ter que ficar, fazendo a contravisada, a, a distância, em jardas dela, de Paralax, também, começa em 15, vai até 500 jardas, e depois o infinito, ela tem essa, linda, objetiva, de 56 milímetros, cara, olha o tamanho disso aqui, só para comparar, olha o tamanho desse luneta, e olha o tamanho desse aqui, claro, é muito mais pesado, enquanto esse luneta aqui, tem na faixa de 600 gramas, esse aqui, já começa a ter quase 1 kg, 980 gramas, se eu não estou enganado, e, sim, isso já não fica mais pesado, porém, você tem um ganho, de capacidade muito grande, os cliques, são bem legais, eles são um pouco, mais baixos, do que o, o clique, da Vector, porém, eles são, como eu vou explicar, eles são mais limpos, você tem mais certeza, do clique que você está fazendo, e quantos cliques você fez, o retículo também, já é um pouco mais complexo, é um retículo, desenvolvido pela, pela Vortex, eu acho que já está esperando a patente, não sei exatamente, como é que funciona, e o nome do retículo, é o, EBR, separativo, 7C, em mil, porque eles também, tem o retículo, em, em MOA, tá bom, e o que que ela tem, além desse tamanho todo, ela vai ter um pouco mais de zoom, ela vai ter um zoom, de 5, a 25 vezes, e é uma luneta, que, cara, se você puder comprar, essa luneta aqui, show the ball, eu acho que tem mais que o necessário, para poder, competir inclusive, ou atirar em distâncias, mesmo de 1.200, até 1.500 metros, é uma luneta na faixa de 500 dólares, bom, hoje em dia, com a inflação, de repente, 600 dólares, e, ou, eu vi no Brasil, por entre 5 mil, e 8 mil e 800 reais, já é um preço de uma moto pequena, mas, cara, é uma evolução, tá, você começa a ter uma, aumentar, a tua capacidade, no dando tiro, mas, eu quero falar, que você não precisa pagar caro, ou comprar a mais cara, para ter um resultado melhor, e se quer ver um bom exemplo, essa é a última luneta, que eu separei, essa aqui é uma luneta, que é uma marca nova, do mercado, se eu não me engano, ela começou em 2019, e, é uma Arken, esse modelo aqui, é uma Arken, SH4, de segunda geração, de 6 a 24 vezes, por 50, e você vai me perguntar, mas, escuta, por que você tem duas lunetas, de 6 a 24 vezes, de zoom, qual que é a vantagem, dessa aqui, em relação, a vector, e por que você colocou, essa luneta por último, e dizendo, que ela é melhor que a vortex, se ela é menor que a vortex, e eu vou te explicar, por que, começa, por que ela tem, o retículo iluminado, ela tem, seis intensidades, de iluminação, a veículo, a opção off, entre elas, e, aqui na Europa, é interessante, a iluminação, principalmente, no inverno, porque, como, a gente está muito, para o norte do planeta, o inverno, durante o inverno, amanhece, muito mais tarde, por exemplo, o sol aqui nasce, 8 da manhã, no pico do inverno, e, 17 horas já está noite, então, você notou a janela, de tiro, é muito menor, e, se você vai tirar antes, das 8 da manhã, ou depois das 17 horas, você vai ter problema, porque, se estou a, todo o neto, não tiver uma qualidade, altíssima, você vai ter pouco contraste, dentro do retículo, e fica difícil de enxergar, e aí que vem a iluminação, porque você consegue, regular a intensidade da iluminação, e você ganha, 40 minutos, até uma hora a mais, de tiro, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde, então, eu vou começar a ficar, uma opção mais interessante, outra vantagem da iluminação, é que, se eu diminuir, muito o retículo, para 6 vezes, ou 8 vezes, o retículo, ele fica muito pequeno, mas, com a iluminação, eu consigo saber, exatamente, onde está o centro dele, para fazer um disparo, mesmo com, com um zoom, muito menor, outra vantagem dela, em relação a, a Vortex, e essa, para mim, realmente, é uma grande vantagem, tanto que, essa luneta, por incrível que pareça, eu vou colocá-la no meu 22, e não no 308, e por qual motivo? Porque a, a Vortex, como eu falei, ela tem 25, mili-radianos de elevação, enquanto essa aqui, tem 32, cara, são, 70 centímetros a mais, de elevação em 100 metros, ou 7 metros a mais, em 1000 metros, não parece muita coisa, mas, deixa eu dar um exemplo, lembra, aquele vídeo que eu fiz, atirando com 22 a 200 metros, e o que aconteceu? Eu estava usando essa luneta aqui, e me faltou, elevação, eu queria tentar ir mais longe, que os 200 metros, tentar chegar em 250, até 300, para cumprir nosso objetivo, de fazer os 300 metros, com 22, mas, não deu, não deu, porque, só para regular, a luneta em 50 metros, eu precisei usar, então, 17, menos 8, precisei usar, 9, precisei usar 9, mili-radianos, só para regular, ou 22, em 50 metros, e, por consequência disso, me sobrou só 8, para usar, para regular, para cima de 50, e, eu só consegui chegar até 200, clicando, mas, que isso tinha que contravisar, e, mesmo assim, eu não tinha retículo suficiente, para poder chegar nos 300 metros, eu vou explicar, o porquê disso, em um outro vídeo, não é defeito da luneta, e, é um pouco culpa do fabricante, porque, quando o fabricante, ele faz essa luneta, ele tenta pegar o maior mercado possível, e esse mercado, ele compreende, carabina de pressão, que você vai atirar, numa distância, entre 10 e 50 metros, é por isso, que a maioria, do, da Paralax, ela começa em 10 ou 15 metros, porque eles querem pegar, o mercado da arma de pressão, depois, vem o mercado, das carabinas de calibre 22, ou pequenos calibres, como o 22 Magno, ou até o 222 Hamilton, então, eles vão ter essa, essa margem, até uns 300 metros, e, geralmente, quando alguém compra, um calibre maior, um 7.62, ou um 6 milímetros, ele vai pegar a luneta maior também, então, o fabricante, ele tenta englobar, o máximo de mercado possível, e é por isso, que essas lunetas, um pouco mais baratas, elas não dão a performance, para ir em uma distância, muito longa, e, a gente acaba sendo obrigado, a fazer um investimento, e passar para uma luneta maior, então, essa aqui, vai ter uns 32, mili-radianos de elevação, o que é, cara, é elevação, para, cacete, no 7.62, se eu colocar isso aqui, no 7.62, teoricamente, dá para chegar em 2 mil metros, com o 7.62, em teoria, só para você ter uma ideia, de como tem elevação, outra vantagem dela, em relação a, a vortex, é a paralaxe, ela tem muito mais espaço, para a regulagem de paralaxe, eu fiz um teste, a distância da paralaxe, pela regulagem, ela é, muito mais precisa, do que a vortex, as torres, as torres, olha a diferença, do tamanho da torre, de cada uma, a door vortex, é excelente, você consegue trabalhar, com luva, mas, cara, isso aqui é um monstro, isso aqui, dá para você pegar, e escuta os cliques, cara, ela, não vou falar, que tem a qualidade, uma manleta mais cara, não é de 2 mil, ou 3 mil dólares, mas, é muito perto, é incrível, que os caras, conseguem fazer, com um valor tão pequeno, e, a última vantagem, que eu acho que ela tem, em relação a vortex, é o, o zoom, olha aqui, está vendo como ele é fácil, de mudar, e, sabe quando você vai perceber, que isso aqui, faz diferença no teu tiro, quando você estiver, num dia muito quente, muito frio, porque, o metal, ele expande, e, ele contrai, com a temperatura, e, esse anel, ele fica duro, no momento é barato, o negócio fica duro, ele é horrível de mexer, só para você ver, você consegue perceber, o esforço que eu estou fazendo, para virar, a vortex, esse anel é duro, isso ele é assim, de fábrica já, eu não consigo imaginar, num dia muito frio, como deve ser difícil, de mexer ele, eu vou fazer um review, individual, de cada luneta, para você ter uma noção, do que é o preço, se vale ou não vale a pena, no seu caso, e, só para terminar, explicando, qual que é a maior vantagem, dessas duas aqui, em relação a essas duas aqui, é um sistema, que eles chamam de, zero stop, e o que que quer dizer, quando você regula a luneta, na distância, que você acha, que é a distância ideal, da sua regulagem, você vai ter que, deslocar ela, e voltar para zero, você sabe que ali, é o teu ponto de partida, o teu ponto de partida, é o ponto, onde a luneta, vai ter, ok, eu regulei 100 metros, então, esse aqui, é o 100, porém, essa aqui, ela não tem, o zero stop, o que que isso quer dizer, eu posso regular para cima, indo de 100, 120, 150, 200 metros, supondo, que a minha regulagem, comece a 100 metros, mas eu também, posso pegar, e voltar, para 90, 80, 50, vamos assim, clicar para baixo, e isso não é ruim, tem suas vantagens, por exemplo, se você vai caçar, e você regula seu fuzil, a 100 metros, mas as vezes, a sua caça, pode aparecer a menos de 100, então, é legal, você poder clicar para baixo, como essa luneta, aqui, não tem intenção de caçar, eu vou querer sempre, clicar, para cima, na distância que está regulada, e qual que é o problema, se eu não fizer atenção, na hora de voltar para o zero, principalmente, quando eu faço mais de um, ou duas voltas na torre, eu posso me perder na conta, e não conseguir voltar para o zero, eu posso pensar, que eu voltei para o meu zero, mas na verdade, eu não voltei, vamos dizer assim, que eu fiz duas revoluções, positivas na torre, eu volto uma só, vamos dizer que eu volto três, então, o meu zero, ele está errado, eu não tenho certeza, de onde está o meu ponto de impacto, para começar o tiro, enquanto essa daqui, tem o zero, ela vai subir, pouco importa, enquanto eu sumo, mas eu sei, se eu precisar voltar para o zero, opa, eu voltei para o zero, zero, e isso é uma grande vantagem, porque você não precisa se preocupar, em ficar contando, quantos cliques você fez para cima, e depois ter que voltar, para a tua regulagem inicial, e bom, qual que é a surpresinha que eu tenho para vocês, se você me assistiu até aqui, a surpresa, é que, se você procurar essa letra na internet, você vai encontrar ela, como eu falei, entre 500 e 600 dólares, e se você procurar, a Arkin, no revendedor, ela vai custar mais caro, que a Vortex, porque ela tem mais opções, então, logicamente, o vendedor vai querer dizer assim, a luneta é mais complexa, a luneta é melhor, ela custa mais caro, e ele vai tentar oferecer, pelo menos aqui na França, entre 700 e 900 euros, a luneta, e qual que é a surpresinha? A surpresinha é que, se você economizar um pouco de dinheiro, e você ficar esperto, nos feriados americanos, por exemplo, Black Friday, ou 4 de julho, você vai ver, que a Arkin, ela dá umas promoções, de, às vezes, 30, 40% de desconto, 25% de desconto, e você consegue comprar a luneta, a, por exemplo, 300, 330 dólares, então, na verdade, você está economizando, 40% do valor do revendedor, comprando direto, com a própria Arkin, isso é uma coisa, bem bacana, e, bom, essa era a dica, que eu tinha, para o final do vídeo, se você quiser comprar, essa luneta aqui, e economizando, o dinheiro, comece a se preparar, para o 4 de julho, ou se não, para Black Friday, no final do ano, que a Arkin, sempre tem uma promoção, bacana, desculpa, uma promoção bacana, para esses feriados, tá bom? Eu vou fazer um review, individual, de cada luneta, para tentar mostrar um pouco, como que cada uma funciona, porque que ela tem, esse preço, e o que que justifica, ela ter esse preço, ou porque, eu escolheria essa aqui, no lugar disso aqui, ou essa aqui, no lugar disso aqui, tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, e ajuda o meu projeto, obrigado! 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 Obrigado.